Item de número 6, processo número 48500-2949-2014, reajuste tarifário anual da Cooperativa de Eletrificação e Telefonia Rurais de Ibiúna, a CETRIU, a vigor a partir de 30 de outubro de 2014. Relator, diretor Reib Barros. A CETRIU, sediada na cidade de Ibiúna, São Paulo, atende cerca de 22.608 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 28 milhões. Em 23 de setembro de 2014, por meio do ofício 95-2014, a CETRIU apresentou cálculo do reajuste tarifário com aplicação do mesmo percentual de sua supridora, a CPFL Piratininga. Em 20 de outubro, a SRE, através da nota técnica 364, na qual apresentou análise do reajuste de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral, Daniel, conheceu da minuta de resolução homologatória e a referendou. O reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da CETRIU, a partir de 30 de outubro de 2014, resulta em um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,81%, sendo 11,03% para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,83% para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio tarifário de 11,81% é explicado pelo cálculo econômico de 9,77%, pela inclusão dos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses, valor esse negativo de 0,21%, pelo efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 1,61%, que fizeram parte das tarifas durante o último ano tarifário, e também pelo efeito da alteração do desconto do mercado rural B2, subsidiado pela CDE, de 0,65%. O efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior de 1,61% é explicado principalmente pelo financeiro do ajuste financeiro RGR 2013, que teve o efeito de reduzir as tarifas estabelecidas no processo tarifário, e na tabela 2 apresenta os índices de custo que conduziram a esse efeito. A seguir, eu explico na tabela 2, essa variação do custo da parcelada destaca-se a variação de 23,10% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo por uma variação tarifária média de 5,73%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento das tarifas de suprimento estabelecido nos processos tarifários da supridora CPFL Piratininga e da Electro, que foram impactados pelo aumento do custo do mix de energia. Outro destaque são os custos de transporte de energia, que sofreram uma variação negativa de 6,10% em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária negativa de 0,34%. Essa variação justifica-se pela diminuição das tarifas de uso da supridora a CPFL Piratininga e Electro em relação ao anterior. O incremento dos custos da parcela B contribuiu para um aumento tarifário de 3,69%. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada do IPCA de 6,75%, subtraída do fator X de 1,15%. No gráfico 1, apresenta-se a receita da permissionária sem os tributos. Isso corresponde a um custo de distribuição de 63,5%, um custo de energia de 27,8%, um custo de transmissão de 4,8% e nos encargos PROINFA 1,05%, CDE 1,1%, a tarifa FSE de 0,4% e PID de 1%. Quando observamos o gráfico 2, que é uma composição da receita da permissionária com tributos, observamos o custo da transmissão que corresponde a 4%, o custo da distribuição 53,2%, o custo da energia 23,3%, em relação aos tributos em cargos, CMS 15,9%, PIS-COFINS 2% e encargos setorials de 3,3%. Esse componente financeiro, a serem recuperados no próximo período tarifário, representa uma variação negativa de 0,21%, conforme já citado. Destaca-se a financeira da subvenção da CDE para a redução equilibrada das tarifas de que trata os artigos 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.723, estabelecido com vista a compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica. No atual processo tarifário da CETRIO, foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE para a redução equilibrada da tarifa que foi estabelecida na sua revisão tarifária extraordinária de 2013. Isso correspondeu a um total de R$ 260.865,10. Isso corresponde a um valor mensal de R$ 21.738,76. Na tabela 3, feito um comparativo dos financeiros, considerado no processo tarifário, a comparação que é feita entre 2013 e 2004, que dá um valor negativo em 2013, R$ 340.000,00, e em 2014, R$ 60.000,00. No gráfico 3, também da mesma forma dos votos anteriores, se apresenta uma evolução da tarifa B1 da permissionária e também faz-se uma comparação com a supridora da CPFL. Esse valor da CPFL está um pouco abaixo, a trajetória é um pouco abaixo. A curva é uma curva que mantém um certo paralelismo, ou seja, uma certa relação proporcional entre a tarifa da CPFL Piratininga e também da CETRIO, mas a CETRIO se encontra no patamar um pouco acima, no valor de R$ 431,17, o valor é esse também abaixo dos praticados em outubro de 2011. Com relação ao repasse pela Eletrobras da CDR, a CETRIO, considerando as competências de outubro de 2014 e setembro de 2015, esse valor corresponde a R$ 201.760,19. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 a setembro de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2949.2014, dígito 4.3, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Telefônia Rural de Ibiúna, a CETRIO, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,81%, sendo 11,03% para os consumidores conectados em alta tensão e 11,83% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e do uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CETRIO pelas supridores CPFL, Piratininga e Electro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e da ProInfa. Homologar o valor mensal do recurso da CDE correspondente a R$ 201.160,19. a ser repassado pelo Eletrobras da CETRIO, de modo a custear os descontos se é tirado da estrutura tarifária. E, finalmente, homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 21.728,73, a ser repassado pelo Eletrobras referente à redução equilibrada das tarifas das permissionárias de distribuição. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Electrificação e Telefonia Rurais do Imbiú, na São Paulo, CETRIO, Imbiú não é limitada, né? CETRIO, que é vigorar a partir de 30 de outubro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,81%, sendo 11,03% para os consumidores conectados em alta tensão e de 11,83% para os consumidores conectados em baixa tensão. E também fixar a tarifa de energia e uso do sistema pela cooperativa junto a Piratininga e Eletro. Fixar o valor das cotas anuais da CDE, de um programa de incentiva fontes alternativas de energia, o PROINFA, e homologar o valor mensal dos recursos da CDE a serem repassados pela Eletrobras da cooperativa. Próximo dia.